O acordo dos países da União Europeia para reduzir o consumo de gás russo no bloco entra em vigor a partir de hoje. A medida acordada no fim de julho pelos 27 países que fazem parte do bloco foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Bloco Europeu. O acordo que mira o inverno europeu não é vinculante, ou seja, não obriga os governos europeus a reduzirem o gás, mas sugere que todos façam o máximo de economia possível. Dadas as drásticas reduções nas entregas de gás russo, o texto prevê que cada Estado-membro faça tudo possível para reduzir seu consumo em pelo menos 15% entre 1º de agosto de 2022 e 31 de março de 2023. Em caso de grave risco de penura, o mecanismo vai tornar obrigatória essa redução, mas o objetivo será adaptado às realidades de cada país para o meio de uma série de isenções. Uma redução no consumo europeu agora deve ajudar os Estados a acelerarem o reabastecimento de suas reservas de gás antes do inverno. Nos 27 Estados, a Hungria foi o único que votou contra o plano em julho, descrito como inaplicável e prejudicial pelo ministro das Relações Exteriores do país. Até o ano passado, cerca de 40% das importações de gás da União Europeia vinham da Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, exortou os Estados-membros a prepararem-se para o pior cenário, que seria o da cessação das entregas de gás pela Rússia. Obrigado. Obrigado.